E aí, pessoal? Hoje eu vou citar pra vocês seis piores filmes de 2022. Começamos pelo pior de todos, que eu fui muito enganada, que é o Spirited. Spirited. Ele tá aí disponível na Apple TV, e eu tava achando que esse filme ia ser muito bom, muito bom mesmo, mas, meu Deus do céu, eu fui super enganada, porque, na verdade, esse filme do Will Ferrell e do Ryan Reynolds é um musical de mais ou menos duas horas e meia contando um conto do Charles Dickens. Só por aí, vocês já sentiram o que é esse filme? Ele é muito chato, ele não tem comédia, aí tem a Octavia Spencer, que tá super em alta na comédia, mas não existe comédia, nunca vi um filme do Will Ferrell que não tem graça, é muito, muito chato, porque ele é um espírito de Natal, dos Natais que não dão certo e coisa e tal, então ele tem que procurar uma pessoa que ele tem que, sabe, agenciar e coisa e tal, porque aí ele vai ter que ser um novo espírito do Natal, aí é o Ryan Reynolds, mas é muito ruim, é um filme horrível, horrível, e eu perdi duas horas e meia, assistindo isso. Então, não assistam, pelo amor de Deus. Aí, vamos para o segundo, né? Aqui, alguns vão divergir de mim, mas eu não consegui achar graça, medo, perturbador, psicológico, nada em noites brutais. Eu não consegui gostar desse filme, eu tava com uma expectativa super alta, achando que ia ser super legal, bah, meu Deus, vai ser super de terror, até o meio do filme eu ainda acreditava que ia ter um plot ali que, pá, agora vai ficar super perturbador, a guria vai ficar presa ali dentro daquela casa, meu Deus, ela vai ficar em cativeiro, meu Deus, não, nada. Porque quando eu assisti esse filme, já que eu costumo assistir coisas muito piores, eu tava esperando que fosse ter uma catástrofe, que a guria fosse ficar presa ali, tem uns cenários muito parecidos com a Serbian Film, então eu já tava inventando um monte de coisa grotesca pra acontecer. E não acontece nada, praticamente, virou praticamente uma palhaçada, né? Então, meu Deus, agora vamos passar para o Crimes do Futuro. Que filme foi esse, meu Deus do céu? Eu jurei que esse filme ia ser maravilhoso, eu tava esperando, meu Deus, bah, vai ser um filmão e coisa e tal, mas o que que foi isso, David Cronenberg? O que que foi isso? Eu achando assim, bah, depois da mosca, que eu sou viciada, vai ser um filme maravilhoso? Não, é um filme sem peda em cabeça, que eles ficam fazendo umas bizarrice. Tá aí, eu vou deixar nos cards os meus comentários sobre esses filmes, mas eu não consegui entender até agora direito qual é a moral desse filme e por que que ele foi tão bizarro, porque não tinha necessidade dele ser tão bizarro assim. É o que eu acho, pelo menos, né? E também a gente tem o filme Operação Cerveja. Que esse filme, além de ser uma história baseada em fatos reais lá do Vietnã, eu não sei o que aconteceu com a carreira do Zac Efron, porque antes ele tava numa carreira de comédia, indo pra uma comédia legal, fazendo umas comediazinhas meio pastéis mais legais, né? E eu não sei o que que aconteceu, dos tempos pra cá, que ele só tá fazendo um filme ruim atrás do outro. Porque esse filme, tudo bem, é baseado em fatos reais, mas é um cara totalmente sem noção, que vai levar cerveja no meio do Vietnã pros amigos. Esse é o filme. Então, e ele é esse amigo idiota? Então, é uma viagem, sabe? É uma viagem. Vamos para o próximo filme, que, de novo, pode alguém discordar. Hellraiser. Esse filme, eu já sabia, não vou mentir que eu tava com uma expectativa alta, porque não tava, né? Mas, eu achei que, quem sabe, poderia sair uma coisa legal ali do Hellraiser. Mas não. Então, o filme horrível, um remake horrendo, que o Freddy Krueger teve um remake muito melhor lá em 2013. Até o Massac da Serra Elétrica tem uns remakes melhores. Foi decepção. E, por último, temos um filme aí alemão, O Perfumista, que esse eu até achei que poderia ser bom. Pensei, nossa, O Perfumista, do filme O Perfume, do livro O Perfume, deve ser bom. Porque eu até assisti uma série alemã, que era boa, que era do perfume. Mas não. Uma bosta. O filme muito ruim. Não tinha pena em cabeça. O filme completamente problemático. sem noção nenhuma, sabe? E, então, o que eu vou dizer pra vocês? Esses foram os meus seis piores filmes de 2022. Mas que, né, estavam no ranking dos melhores filmes. Vai entender.